Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa vigésima terceira reunião público-ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da vigésima segunda reunião público-ordinária. Indagro dos diretores, tem alguma observação? Eu tenho uma observação referente ao item 16 da reunião anterior. Apenas uma modificação no texto do assunto, porque anteriormente a gente considerava que a chamada pública seria para instituições federais de ensino superior. Na verdade, a decisão foi a decisão mais ampla, seria instituições públicas de ensino superior. Portanto, a redação passa a ficar a avaliação das propostas referentes à chamada do Projeto Prioritário de Eficiência Energética e Estratégica de P&D nº 1 de 2016, Eficiência Energética e Minigeração em Instituições Públicas de Educação Superior, em vez de instituições federais de ensino superior.